Meus amores, tudo bem com vocês? Esse é o canal Apaixonada por Cosméticos, eu sou a Célia Lima, seja bem-vindo ao meu canal, tá bom? Então, o que eu fiz aqui, o que nós vamos fazer aqui hoje, meus amores? O cabelo já está lavado, condicionado, tá? E nós vamos fazer hoje a batalha, certo? Então, esse daqui, esse vídeo aqui, meus amores, pra vocês que estão me seguindo aí, é o tratamento, ó, não dá pra fazer tudo num vídeo só, que fica muito grande, tá? Então, o que eu fiz? Fiz já o tratamento com a queratina, vocês vão ver aí antes, ou depois, vamos ver quando eu vou soltar esse vídeo, e após o tratamento com a queratina, eu lavei, tô vindo aqui mostrar pra vocês, e agora eu vou finalizar com esses dois aqui, tá? Então, eu escolhi dois sedas, por quê? Porque eles são mais mais consistentes, eu quero um resultado melhor, então eu tenho aqui um seda super nutrição e brilhos, um bomba de abacate, carité, e aqui eu tenho um seda boom, creme pra pentear, super hidratação, tá? Então, nós temos dois sedas, um óleo de coco e abacate, ó lá, aqui tem carité, e esse daqui tem óleo de coco, isso, óleo de coco. Então, temos óleo de coco e bomba de abacate, tá bom, meus amores? Aqui também tem carité. Vamos ver qual dos dois, assim, dá um resultado melhor, porque os dois dão, mas eu quero ver os dois juntos, ver como eles se saem. Eles são, os dois são mara, né? Vamos lá. Então, é isso, meus amores. Já volta, então, pra gente começar. Meus amores, voltei pra nós, então, aplicarmos o cremezinho aqui, tá? Então, desse lado aqui, que é o meu lado esquerdo, pra vocês é o seu direito, vai ficar o seda boom. Esse lado seda boom, tá? E esse outro lado aqui, pra vocês, que é o meu direito, vai ser ao contrário, o esquerdo, né? Porque vai inverter a câmera. Então, assim, meus amores, desse lado, seda joias da natureza, bomba de abacate carité. Vamos lá, então. Ó, cremezinho, tá aqui. Vou pegar um pouquinho aqui, na colherzinha. Olha, colocar um tanto aqui na minha mão, como ele é, ó, não tá escorrendo. Espalhei e vamos aplicando na mecha. Esse seda boom aqui, meus amores, também é um dos meus favoritos, tá? É um dos cremes que, pra mim, ele me dá um resultado no meu cabelo muito bom. Então, recomendo pra vocês esse creme, tá? Olha as pontas, capricha nas pontinhas. Vou fazer minha fitagem assim, meus amores, ó. Simplesinha, tá? Não vou me demorar na fitagem. E vai ser assim, só puxando as fitinhas. Ok, então. Passei ali. Agora, vamos pra esse, tá? Vamos lá. Esse aqui, pra quem não conhece, ó. Ele é também, ó. Durinho. Tá escorregando bem devagarinho. É a consistência bem parecida, tá? Parecidíssimo. E nós vamos passar aqui nesse lado aqui. Sensorial dos dois. Já vou falando, vai adiantar no vídeo. Sensorial dos dois. É bem parecido. Porém, aqui desse lado aqui que eu tô fazendo agora, tem uma fragrância. Bem marcante, tá? Um cheirinho... De uma fragrância que... Esse creme aqui, ele é... Tem fragrância. O de coco ali, no seda, tem coco, mas não sente cheiro de coco nele, não. Então, meus amores, olha. Deixa eu secar a minha mão aqui, que a minha mão tá toda colada. Então, assim, olha. Tá vendo? Esse lado, seda, boom. Esse lado, seda, bomba de abacate. Certo? Mosquitinha aqui atrapalhando. Certo, meus amores? Então, é isso. Vou fazer a cabeça toda com essas duas batalhas. Depois eu volto com vocês, tá? Até mais. Oi, meus amores. Voltei. Então, eu já passei o creme desse lado. Ficou assim. E desse outro lado. Certo? Ceda, boom. Ceda, bomba de abacate. Dá aquela mexidinha pra entrar o ar por baixo do cabelo, pra ele não ficar grudadinho. E pronto, meus amores. Agora a gente vai esperar secar e eu volto no day after. Meus amores, voltei, tá? Pra mostrar pra vocês como que tá o meu cabelo depois de seco, sem eu quebrar o durinho do cabelo ainda. Então, esse lado, ó. Vejam. Ceda, boom. Sem eu quebrar o durinho do cabelo ainda, meus amores, olha. Sem eu quebrar o durinho, tá vendo? Ceda, boom. Vamos ver o outro lado do ceda, bomba de abacate. Ceda, bomba de abacate. Não quebrei o durinho ainda do cabelo, como vocês podem ver, ó. Tá as pontinhas ainda. Uma maior que a outra. Não ajeitei o cabelo ainda, ó. Ceda, boom. E o outro, bomba de abacate. Certo, meus amores, ó. Então, agora eu vou quebrar o durinho do meu cabelo e volto para as considerações que vem. Oi, meus amores. Voltei, então, para nós fazermos, então, as considerações finais dos dois cremezinhos da batalha. Então, desse lado nós tínhamos o ceda, boom. Desse outro lado nós tínhamos o ceda, joias da natureza. Nós temos aqui um creme com óleo de coco. E nós temos aqui um creme com manteiga de caripé. E com abacate. Abacate, vocês sabem, é nutritivo, né? A manteiga de carité é conhecida pelo seu poder de dar maciez nos cabelos. Então, meus amores, e o óleo de coco nós sabemos, né? Nutrição, emoliense, hidrata, nutre. Então, nós temos dois cremezinhos da seda. Os dois aqui prometem, é... Esse aqui promete hidratação, mas ele tem o óleo de coco, então ele é um hidronutritivo também, tá? E esse daqui é super nutrição e brilho. Esse é o de abacate. E manteiga de carité. Certo, meus amores? Vamos lá, então. Vamos lá, mostrar o cabelo. Vamos lá, esse lado aqui nós temos... Ceda boom. Sempre eu mostro ele pra vocês, porque ele é muito bom, meus amores. Ele é um coringa aqui pra mim, tá? Deixa meu cabelo sempre muito bem alinhado. Sempre muito bem nutrido. Eu gosto muito dele, sempre tô indicando ele pra vocês, tá? Quem já conhece, sabe, gosta, né? Já sabe que ele é bom mesmo. Olha aí, meus amores. Olha a definição desse cabelo. Certo, meus amores? Esse aqui, esse é da boom. Vamos lá, então, para o Joias da Natureza. Olha o Joias da Natureza, meus amores. Esse aqui eu conheci recentemente ele, tá? Mas ele dá uma baita boa nutrição no cabelo, tá, meus amores? Se tiver com o cabelo ressecado, pode passar esse daqui que você vai gostar dele também, tá bom? Olha a nutrição que ele dá também no cabelo, meus amores. Super nutritivo, né? Faz as fitinhas, ó, bem legal no cabelo, trilho legal, muito bonita as fitinhas que eles fazem no cabelo, pra gente, tá? Então, assim, temos dois cremes aqui, que nutrem, que hidratam, que dão definição. O que mais nós queremos? Nutre, hidrata, maciez, definição. Então, o que mais uma cacheada, uma crespa pode querer, né? Esses dois cremes aqui, meus amores, atendem muitíssimo bem, na minha opinião, a nossa necessidade de nutrir, hidratar. E nós que amamos definição, né? Então, eu acredito que os dois são muito bons, excelentes, tá? Então, desse lado nós temos, então, já mostrei pra vocês, seda-bomba de abacate com carité. E esse lado, seda-bomba, então, fiquem à vontade. Estão vendo alguma diferença? Aqui, meus brancos, aí, grisalhas. Já vão verificando aí, hein, os branquititos. Grisalhas, verifiquem os brancos. Então, meus amores, na minha opinião aqui, ó, não vejo diferença nenhuma. Os dois são maravilhosos, tá? Eu indico os dois pra vocês. Se eu tiver que escolher um, vai ser com muita dor no meu coração, tá? Porque os dois são maravilhosos. Vocês estão vendo aí o resultado, né? Escolher um e não escolher o outro, eu não sei. Acho que dói meu coração. Mas, enfim, meus amores, olha, os dois são muito nutritivos, tá? Isso eu posso dizer pra vocês. E os dois definem muito bem, praticamente igual. Então, vai do seu gosto. Quer óleo de coco? Vai no sedabum. Quer abacate carité? Vai no bomba de abacate carité. Que você vai ter a mesma, assim, aparência. Olhando, não parece que passou dois cremes diferentes. Então, é uma questão de gosto. Os dois são praticamente iguais no resultado final, na nutrição, na hora de passar. Os dois são super fáceis. Então, é isso, meus amores. Vou deixar pra vocês a bucha, porque hoje tá difícil aqui o negócio, hein? Quem gostou, deixa o like, se inscreve no meu canal. Beijo pra vocês e até mais. Fui!